A voz dos bailes, é Love Flu, DJ Satin Ela tá louca de boto, louca pra tomar na chota Louca de boto, louca pra tomar na chota Mamma minha pica e caifila Louca de boto, louca pra tomar na chota Toma de frente, toma de gato Toma de frente, toma de gato Pica na pontada, pica na pontada, pica vai Pica na pontada, pica na pontada, pica vai DJ Satin O canal não Ela tá louca de boto, louca pra tomar na chota Louca de boto, louca pra tomar na chota Mamma minha pica e caifila Toma pra tomar na chota Mamma minha pica e caifila Toma de frente Toma de gato 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 Toma de frente, toma de cara, toma de cara Pica na ponta da pica, na ponta da pica, vai